A Embratur será a agência brasileira de promoção internacional do turismo. A medida provisória que transforma a autarquia em agência precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A proposta elimina cobranças e mantém importantes benefícios fiscais para segmentos turísticos a partir de janeiro. De autarquia para agência. A Embratur ganhou novo status. Uma mudança que não vai mexer apenas com o nome da instituição. A gente vai sim ter agora o respaldo financeiro para entrar nessa briga de cachorro grande, que é a briga pelo turismo internacional. A nova agência brasileira de promoção internacional do turismo será subordinada ao Ministério do Turismo, mas terá orçamento próprio. O recurso será de 15,75% do adicional da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, CIDI, valor que antes era destinado ao Sistema S. Com isso, o orçamento da Embratur passará de US$ 8 milhões para US$ 120 milhões por ano. A medida provisória também diminui de 25% para 7,9% a partir de janeiro de 2020, o valor do imposto de renda sobre remessas para o exterior, cobrado na venda de pacotes de viagens para fora do país e de passagens aéreas. A gente corrige aí o que poderia virar uma catástrofe para o setor de agenciamento e operação, que seria o pagamento de 25% de imposto de renda em todas as remessas para pagamentos turísticos fora do país. Outro ponto da MP reduz a alíquota do imposto sobre leasing das aeronaves e motores de aviões e acaba com a cobrança do ECAD pelos direitos autorais de músicas tocadas nos quartos de hotéis e cabines de navios. As medidas têm como objetivo manter e gerar empregos, ampliar o número de voos no Brasil e tornar o turismo interno mais barato para o consumidor. O governo também pretende dobrar o número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, dos atuais 6 milhões para 12 milhões e aumentar o número de turistas brasileiros que viajam pelo país, de 60 milhões para 100 milhões até 2022. Nós precisamos de reduzir o custo Brasil. Viajar no Brasil ainda não é tão barato. E essa medida provisória, bem como outras ações que temos tomado, é exatamente visando a redução do custo Brasil.